A jurema preta, também conhecida como Mimosa tenuiflora, é uma planta nativa da região nordeste do Brasil, especificamente dos estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe, mas também pode ser encontrada no sudeste de Minas Gerais. Ela pertence à família Fabácea, também conhecida como Leguminosa, família que inclui uma ampla variedade de plantas, como árvores, arbustos e ervas, muitas das quais são conhecidas por sua capacidade de fixar nitrogênio no solo e por seu fruto em forma de legume. A família Fabácea é uma das maiores famílias de plantas com flor, com uma distribuição global e uma diversidade impressionante de espécies. Além da jurema preta, outras plantas notáveis da família Fabácea incluem a acácia, o feijão, a soja e a ervilha. A relação histórica entre a jurema preta e a humanidade remonta a muitos séculos. A planta tem uma longa história de uso por várias culturas indígenas e tradicionais do Brasil, especialmente nas regiões do Nordeste. Antes da chegada dos europeus no continente americano, os povos indígenas já utilizavam a jurema preta em suas práticas religiosas, rituais de cura e como planta de poder espiritual. Ela era valorizada por suas propriedades medicinais e também pela capacidade de induzir estados alterados de consciência, levando a experiências visionárias e contato com o mundo espiritual. Com a chegada dos colonizadores europeus e a disseminação do cristianismo, houve uma tentativa de suprimir e reprimir as práticas indígenas e afro-brasileiras que envolviam a jurema preta, considerando-as como forma de superstição e bruxaria. No entanto, muitas dessas práticas conseguiram sobreviver de forma sincretizada com elementos do catolicismo, resultando no desenvolvimento de religiões afro-brasileiras, como o candomblé e umbanda, que podem incorporar o uso da jurema preta em seus rituais. No nosso caso, dos povos indígenas, para nós fazermos ela, nós temos que ter uma panela de barro virgem, não pode ser uma panela de barro usada, não pode ser uma vasilha usada, nem de alumínio, nem de porcelana, tem que ser ou uma panela de barro ou uma cabaça. A pessoa que vai tirar, ele tem um ritual lá no pé da jurema para pedir licença ao encantado, que é o dono daquele pé da jurema, que é o sagrado, o sagrado que é o dono daquele ali, que é o encanto sagrado da jurema preta que é usado no ritual. Ao longo dos anos, a jurema preta também despertou interesse em pesquisadores, antropólogos e estudiosos das plantas medicinais e rituais, que exploraram suas propriedades e seu significado cultural. O uso da jurema preta continua a desempenhar um papel importante nas práticas religiosas e espirituais de várias comunidades no Brasil, contribuindo para a preservação das tradições e saberes ancestrais relacionados a essa planta sagrada. sº 05 milímetros ds 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 Sou freguês considerado Chega às seis horas Já não posso mais beber Os que bandeiro Já não querem me vender Faço de tudo Pra andar na minha linha Levo no bolso Sempre a minha garrafinha Quem vai daqui Pra Jurema Relaxes Tem que passar Quem vai daqui Pra Jurema Relaxes Tem que passar Ô médium Ô médium Pra quem mandou me chamar Eu venho De longe É do tronco do Jurema Meu médium me chamou Eu venho trabalhar Meu médium me chamou Eu venho Do tronco do Jurema Então eu venho É do tronco do Jurema Vai lá Vinho Tá É do tronco do Jurema Eu venho Do tronco do Jurema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É fundamental destacar que a terapia com a jurema preta, assim como qualquer terapia com enteógenos, requer uma abordagem cuidadosa e responsável. Ela deve ser conduzida em ambiente seguro, supervisionada por pessoas preparadas para lidar com a experiência complexa e potenciais desafios que podem surgir durante essa experiência. Os efeitos psicoativos da jurema se dão principalmente devido à presença de dimetiltriptamina, ou DMT, a mesma molécula presente no chá conhecido como ayahuasca, ou santo daima. Algumas pesquisas sugerem que a jurema preta, quando utilizada adequadamente sob a supervisão e orientação especializada, pode potencialmente auxiliar no tratamento de certos transtornos psicológicos. Alguns estudos preliminares indicam que a experiência inteogênica com a jurema preta pode estar associada a efeitos positivos, como a redução da ansiedade e da depressão, o aumento da autoaceitação e a promoção de insights pessoais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho